Fala aí rapaziada, vou fazer um vídeo rápido aqui da minha bike do Aliexpress As peças do Aliexpress, tá? Essa coroa aqui é de 34 dentes, do Aliexpress também É da Z-Race, tá? O K7 Z-Race O câmbio da, se eu não me engano, soletrando, se chama Lito É L-L-E-T-W-O-O Então eu acho que se fala Lito, né? Os pneus da Max, que foi comprado no Aliexpress também Pedaleira da Shimano, comprado no Aliexpress também Canote da EC90 de carbono Banco Selim, EC90 de carbono Tá? Deixa eu dar uma... EC90 de carbono Aí vamos pro cockpit aqui Mesa EC90 de carbono O guidom Né? Os 740 Da EC90 de carbono O freio É um freio da Shimano de entrada MT200 Tá? Câmbio de 10 velocidades Tá? Deixa eu dar um foco aqui pra vocês verem Eu acho que se fala Lito Né? O... Suspensão da Absolute Prime Tá? Suspensão da Absolute Prime Com trava no guidom Tá? O quadro É da KSW XLT Né? Os pneus São os dois da Max, que eu já falei Comprei esse punho também de silicone da Zitto Tá? Zitto E é isso Essas peças foram compradas tudo do Aliexpress Tudo do Aliexpress Aí quem não viu meu vídeo aí Quem viu meu vídeo no canal Eu comprei um quadro de carbono do Aliexpress Que eu vou trocar Então esse aqui é o último vídeo dessa bike Que eu tô fazendo E vou trocar Tirar tudo dessa E jogar pra lá Os pneus não vão Né? Eu já comprei um pneu novo da Inova Pro Vocês viram lá no meu vídeo lá Se você não viu ainda E não é inscrito Você pode ir lá ver O quadro de carbono também Que eu comprei Então todas essas peças aqui E acessórios Vão ser passados pro quadro de carbono Então Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando minha bike Minha Minha bike nova Minha bike Ela tá com Hoje tá com 12,50kg Tá? Ela tá pesando 12,50kg E vamos ver Como vai ser a transformação da outra Né? Então se você não é inscrito Se inscreve no canal aí Dá uma força aí Fio o dedo no like Até o próximo vídeo, galera Valeu Deixar todas as pressas Dessa bike aqui Que comprei no Aliexpress Na descrição do anúncio Então Fica aí A dica aí Vale a pena comprar Vale a pena importar Demora um pouco Mas chega Falou Abraço Até a próxima